Possuída, não conseguia nem falar de tanta raiva. Ainda bem que ela foi embora, né? Meninos? Oh, demoraram pra chegar, hein? Eu já contei tudo, mas não tem problema, eu ia chamar vocês. Olha, gente, pensar que a Condensa pode andar por aí, fazendo maldades. E a Carolina, que poderia andar pelo mundo, fazendo bem. A gente quer mostrar pra vocês uma coisa que nós escrevemos pra Carol no livro da vida. No quê? É uma proposta, mas pra entrar no novo milênio com um ato de generosidade. A Carol sempre ensinou pra gente que ser generoso é dividir. Tem tanta criança no mundo que tá precisando de uma mãe como a Carol. Por que não dividir o amor dela com os outros? É verdade, o amor é que tá certo. Bom, a gente escreveu aqui, ó, no livro da vida. Porque a decisão mais importante, podemos tomar. Quem tá de acordo, pode assinar. Nós já assinamos. Vamos lá. Juna, vem, tá? Eu te ajudo, senhora, olha aí. Crianças, vocês estão reunidos aqui por causa do que aconteceu? Não, isso a gente deve esquecer. A gente quer ler pra você o que a gente escreveu no livro da vida. Carolina, sabemos que há muitas crianças tristes, sozinhas, sem ninguém que as ame, como nós estávamos antes de chegar aqui. Nós achamos que o seu amor pode mudar a vida delas, como mudou a nossa. É. E a gente acha que você deve aceitar o convite que a Fundação do Novo Milênio ofereceu. Por essas crianças e por nós. Porque a gente ficaria muito feliz se ele também pudesse ter uma mãe igual a gente tem. Aceita, Carol. Cantinho de luz em mim. Pegaram de surpresa. Valeu. Eu fico muito emocionada e... E muito feliz de saber que vocês estão se preocupando com o próximo. Bom, eu não posso dar a resposta agora porque... Na realidade, eu nunca pensei em aceitar esse convite. Pelo menos promete pra gente que vai pensar no assunto. Tá bem. Prometo. Agora, só se vocês me prometerem que vocês vão ajudar o Alfredo a preparar a festa de fim de ano. Verdade. Eu já tava até me esquecendo. Nós estamos perto do ano 2000.